Ae, moleque, caraca, essa nova pista que botaram aqui em Los Santos, ai, 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 caraca, modo Drift On, uhul, vamos lá, Ferrari, eita, caramba, tem um jatinho aqui, ei, George, fala, George, beleza, Sonic na área, moleque, é, Sonic, Sonic é você, Sonic, que legal, Sonic, que maneiro, sou eu mesmo, George, é, fiquei conhecendo você aí nos seus vídeos lá no YouTube, com aquele palhaço panaca, e eu resolvi chegar aqui para apostar numa corrida com você, George, justo você é o mais relógio de todos, ah, é claro, se não fosse pra chegar comigo, não seria com ninguém, ah, eu tenho que mostrar a possibilidade de Jorge, 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 acho que eu sei lá, é, George, agora que eu tô aqui no seu mundo, né, eu sou um alienígena pra vocês e tudo mais, e eu tô gravando um filme novo aí e tudo mais, e a galera parece que vai gostar, porque eles gostaram desse meu novo visu, haha, ok, então, o que que você acha da gente apostar uma corrida de kart, eu tô vendo que você tem alguns karts ali, bora? Da hora, depois vamos gravar um filme junto também, vai ser um karts. Bora, pô, Sonic vs. o Jordinho, ah, a mulher, deixa eu estacionar aqui meu um. Ó, bora, bora correr aqui nesses karts, tem dois karts aqui, topa. Opa, vambora, vamos apostar uma corrida, quem vencer a corrida, ganha uma passagem pro céu, George. Uh, que beleza, beleza, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cheguei, cheguei, cheguei. Galera, antes da corrida começar, eu quero pedir pra vocês deixarem seu like, inscreverem-se no canal, ativarem o sininho e conferirem o Discord, aí é o primeiro link no comentário fixado, beleza, então vai lá, entra no Discord, porque lá no Discord, vocês vão poder escrever roteiros inteiros de vídeos novos pra mim gravar aqui no canal, beleza, eu tô pegando todas essas ideias de vídeos com vocês, vocês que estão mandando eu gravar esses vídeos e eu tô fazendo, e tá ficando muito legal, beleza, então, vamos ver aí o que o Sonic e o Jordinho vão aprontar nesse vídeo aí, galera. Beleza, Sonic, o que que você acha, vambora então, véi. Uh, começou, o que? Ai, que começou, o que? Ô, Jordinho, bandido. Ah, entra isso aqui, gira mais aqui. Toma, toma, Jordinho. Sabe com quem eu aprendi isso? Ok, palhaço, mãe. Ô, Jordinho, esse kart é muito ruim, ele gira mais do que batata frita. Uh, vou ganhar dessa mesa, acredito no meu Sonic. Não, não, Jordinho, não faz nada, Jordinho. Ai, caraca. Uh, uh, caraca, que corrida louca, mano. Ai. Que loucura. Ai. Não, não, vem de novo. Não, o Sonic é muito ruim dirigindo o kart. Ai, ai, ai. O Sonic é bom só correr, né, só com os pés. Nunca achei, o Jorge é bom. Ai. Ô, Jorge, é muito ruim. A mãe de frente é isso aqui, Jorge. Eita, cadê você, Sonic? Ai. Ai, Jorge, Jorge, que droga. Ih, tá faltando aí tudo. Ai. Ai, Jorge, não, Jorge, não. Eu não quero perder pra você, Jorge. Ah. Não. Ah. Ai. Toma, Jorge, toma bolacha, Jorge. Toma, Jorge, eu sou o Sonic, Jorge. Não me engana a corrida, Jorge. Fora ou dentro da pista. Ai, 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 ai. Ai. É de propósito, só pra você bater aí. Ai, droga. Droga, Jorge. Essa pista é mó maneira, Jorge. Ai. Foi você que... Foi você que... Foi você que... Tá parecendo bate-bate, Jorge. O que que é isso? É bate-bate. Não brincar de bate-bate, eu gosto, hein. Foi você que construiu isso aqui, essa pista aqui, Jorge? Ai, Jorge. Maneira, né? Meu padato. Ah, tá. Isso aqui tá parecendo Asphalt 9, já jogou? Ai. Não, não, não. Já joguei Forza. A Forza é maneiro também, mas eu prefiro Asphalt 9, eu não tenho Xbox. Uhul. Eu sou azul, eu prefiro Playstation. Ai. Ai. Playstation, que Xbox, mano. Ai, droga. Ai. Se eu gosto. Ai. Ai. Ih, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Vou passar. Passei, passei, passei. Droga, ele passou de novo. Não pode ser. Não, 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 não. Não pode ser. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vou ter que ganhar essa corrida. Ah, Jorge. Calma aí, estamos chegando, eu acho. Estamos chegando, eu acho. Calma aí, Jorge. Tô indo. Mas agora o Cash não quer me obedecer. Ah, moleque, vou ganhar a corrida, Jorge. Toma. Ferrou, Jorge. Ferrou. Não é possível. Chegou? Eu tô chegando. Ele tá lá pra trás. Ai, caraca. Ele bateu, ele bateu, ele bateu, parece. Ai, caraca. Vou vencer a corrida, vou vencer a corrida, moleque. Ai, 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 ai. Caraca. Um avião aqui, mano. Olha o avião ali. Tem um avião explodindo, cuidado. Cuidado, Jorge. Caraca, muito grande essa pista, Jorge. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Oi, Jorge, apeta a shift pra tu dar o nitro. Segura, segura a shift pra tu dar o nitro. Eu venci. Eu venci. Uou. Eu ganhei a corrida, seu abobado. Acredito de novo, eu perdi. Ah, moleque. Eu ganhei, galera. Eu sabia. Jorge. Não. Ai. O Jorge me atropelou, mano. Oi, Jorge. Eu venci, Jorge. Toma. Quer briga? Eita. Agora, Jorge, sabe o que eu quero fazer? Oi. Eu quero entrar pra Força Aérea Brasileira. Ai, então bora pegar esse jacinho e partir pra lá. Bora, Jorge. Dirigi. Sei, Jorge. Entra aí, Jorge. Tô tentando, não tá indo. Caraca, Jorge. Sobe na asa, sobe na asa dele. Ele sobe na asa dele, Jorge. Tenta ir em pé. Socorro, 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 socorro. Não vai. É pra um. É pra um só, Jorge. É pra um. É pra um. Caraca, Jorge. Que droga. Agora, o que a gente vai fazer, Jorge? Como é que a gente vai lá pro aeroporto? Eu vi um motoricotrono aqui na frente. O que você acha? Tu viu mesmo? Calma aí. Deixa eu tentar chegar lá com esse aqui. Vai. Eu vou correndo. Caraca, o Jorge. O Jorge tá bugado, mano. Corre, corre. Toma, Jorge. Toma, Jorge. Eu vou sozinho que se dane, Jorge. Ah, Jorge. Calma aí. Calma aí. Beleza, eu estou sendo aqui. Calma aí, Jorge. Calma aí. Pronto. Pulei, pulei, pulei. Mas o que? Fiz dodói, fiz dodói. O Jorge tá lá naquela pista, lá, mano. E agora? Caraca. Onde é que será que tá o Jorge? Ah, ah, ah. Eita. Eita. Jorge, você também caiu, Jorge. Ai, toma. Toma, picuda. Vem. Tem o helicóptero aqui, já. Eu também caí. Entra aqui no helicóptero. Tem o helicóptero aqui. Eu desenrolei pra nós, ó. Entra aí. Opa. Desculpa o nosso aqui. Toma cor, vamos sair daqui. Sei lá, tá vindo o SAMU. Um monte de ônibus aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair daqui. Vamos lá pro aeroporto, Jorge. Ô, tem um maluco de bug ali, ó. Uu, que maneiro. Vamos embora, vamos embora. Falou, cara. Bom trabalho pra você. Vamos embora aqui, Jorge. Que aqui a gente tem que... Ai, abre. Cuidado. A gente tem que ir até lá no aeroporto pra gente conversar com o cara que é amigo meu, lá da Força Aérea Brasileira, Jorge. Beleza, Jorge. Estamos chegando aqui. O meu amigo já mandou mensagem aqui no meu zap zap. Uh, que legal. Deu tudo certo. Ele já deixou os aviões tudo preparados aqui pra gente fazer a nossa missão. Pra quem? Cara, tu é top demais, meu. Tamo junto, tamo junto. Quem conseguir completar a missão, Jorge, vai participar da Força Aérea Brasileira. Tu quer participar, Jorge? Opa! Um bebezinho sendo o primeiro a entrar na Força Aérea. Top. É, eu também quero. Top. Então, Jorge. Olha só meu super poder de explosão, Jorge. Ai, que lua a cabeça. Tá, Jorge, então vamos lá. Ele falou aqui no celular. Aqui no celular. Que a gente deve pegar esses aviões bongues maiores que tem aí, ó. E ir até a base militar. E pegar um jato. Sair de lá e voltar aqui e estacionar o jato aqui. Quem fizer isso primeiro, ganha a vaga. Vambora. Será que eu vou conseguir? Sei lá, vambora, Jorge. Como é que é? Quais os botões? É, 8, 5, 64. Pra subir é 5. Beleza. Então é isso. Deixa eu dar uma marcha a ré, porque eu tô achando que eu não vou conseguir decolar com essa distância que eu tenho aqui, não. Vamos pra trás, vamos pra trás. Aqui tá bom, vambora. Tô acelerando. Vambora. Anda, aviãozinho. Vamos, aviãozinho. Vamos, aviãozinho. Vamos, pelo amor de Deus. Levanta a voa. Levanta a voa. Vai, levanta a voa, desgraça. Levantei. Tô voando, tô voando. Já tô voando. Caraca, é muito grande. Olha o tamanho do trambonho. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Vai me seguindo aí que eu sei onde é que é a base militar. Ih, ai, ai. Não sei onde é não, sabe? Sei, vai me seguindo aí que eu vou te levar lá. Caraca, que doideira. Que top. A gente vai conseguir, nós dois, hein? Vamos, vamos conseguir. Ai, caraca. Cuidado pra não cair na água do mar, hein? Caraca, olha como é que ele tá ali atrás. Que doideira. Cara, que doideira, mano. Vambora. Não. Caraca. Raspou no mar. Raspou no mar, quase que morreu, é? Isso. Calma aí que eu tô chegando a você. Ainda bem que tu não morreu. Toma cuidado. Melhor tu subir o avião aí pra ficar mais no alto que toma... É menos cuidado, é menos... É, tem que apertar o W. É. Não é o... Não, é os números, tudo. O W tem que manter pra ele ir pra frente. Se tu não apertar o W, eu caio, pô. Cai tudo. É. Por isso ela tá caindo. Ai, caraca. Eu bati com a minha asa ali na ilusão de óptica. Cuidado. Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu bato na baldeira. Cuidado aqui. Sobe, sobe, sobe. Eu vou subir essa desgraça. Caraca, eu tô pilotando o maior avião do mundo, meu Deus. Esse aqui é o maior avião do mundo. Tão vindo, Jorge. É do Star Wars do filme mesmo? O meu não é não. O meu é da Ana. Deve ser alguma moça aí, Ana. O que é do Star Wars? Deve ser uma nave. Ai, caraca. Tamo chegando ali, ó. Ali é a base militar. Aí tem que pousar ali e pegar o jato. Eu acho que o mais difícil é pousar, viu? Eu não vou pousar não. Eu vou pular dessa bosta aqui que se dane. Olha ali, ó. Olha ali. Ferrou já, já era. Já tô com medo aqui já. Caramba. Não tem lugar pra pousar. Não acredito. Eu vou pular, Jorge. Já era. Três, dois, dois, um. Pulei. Ah, Jorge. Eu tô com a mão porque qualquer coisa eu tô com a mão. Meu Deus, Jorge. Meu avião caiu. Caraca. Como é que o Jorge vem? O Jorge tá vindo todo... Serelepe. Ali. Ali tem. Ali tem o jato. Eu não vou deixar nenhum policial me ver aqui antes que dê ruim. Ninguém disse que era pra chegar inteiro. Tá ali. Cheguei. Cheguei. Peguei. Peguei o jato. Peguei o jato. Procura o jato por aí agora, Jorge. E volta pro aeroporto. Eu acho que eu vou vencer a corrida. Já tô com o meu jato aqui. Bora. Bora. Nossa, ele pegou mesmo. Peguei. Peguei o jato. Agora vou voltar lá pro aeroporto. Ai, ai, ai. É difícil controlar essa bosta porque ele é muito rápido. Ai, caraca. Meu Deus, eu consegui. Eu acho que eu consegui. Ai, caraca. Achei o meu jato. Boa, Jorge. Vem pra cá. Vem pra cá, jatinho. Muito bom, muito bom. Caramba, que doideira é essa, gente? Ai, ai, ai. Tava quase morto. Calma. Ai, é esse botão aqui que atira. Ai, fica difícil. Caramba. Tô voltando pro aeroporto já. O Jorge nem pegou o jato ainda. Pegou, Jorge? Tô entrando nele. Eu não queria abrir. Tava emperrado esse negócio. Tava emperrado. Ele fica emperrado mesmo. Ele estranca, né? A gente que tem que arrombar. Chegaram. Caraca, Jorge. Tô voltando. Eu vou ver se a corrida, seu idiota. Ah, eu pulei sem querer, Jorge. Não, Jorge. Eu pulei. Eu perdi meu jato. Jorge, não. Ah, eu perdi. Boa, tá? Tô chegando. Tô pegando. Agora foi. Desgraçado. Cheguei. Chegou nada? Fora, não. Ah. Saí. Toma, seu idiota. Conseguiu nada. Saí. Conseguiu nada. Desgraçado, Jorge. Ai, seu idiota. Ô, Jorge. Tô irritado. Meu amigo acabou de mandar mensagem aqui que nós dois somos muito burros e que não vamos fazer parte da força aérea. Ué. Não vamos. Não, mas ele falou que nós somos muito burros, Jorge. Não acredito. Já era. Acabou nosso sonho. E tudo isso o quê? À toa. Acabou nosso sonho, Jorge. Ai. Tua sua. Tua sua. Tua tentando tirar ele. Tchau, Jorge. Tchau, Jorge. Ai, caraca. Tô, Sonic do mal. Agora. Tchau, não. Total. Tchau, gente.